3 6 7 9 10 11 12 14 14 14 15 Sensor preparado. Quero acesso ao container biológico. Volta. Atenção. Vivo. 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 Unidos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Encontre a localização do container biológico. Encontre a localização do container biológico. Faltam 10 segundos 5 segundos para inserção Paradeiro do container biológico desconhecido Encontre o container biológico Identificando dispositivos eletrônicos Abrindo o caminho Repor munição Plantando carga O container biológico foi localizado E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Testa um agente das forças aliadas. Aliados neutralizados. O que é isso? Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Aparece! Está reforçada! Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Estou fixando ela. Instalando a arma e parpada. Caminho protegido! Dez segundos. Parem o que vai para o instante. Restam cinco segundos. Isso vai ser um caverno. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Estive aqui. Preparando o sensor. Protegendo a parede! E aí... Estou a ser a cara. Qualcomm? Estou a ser... Estou a ser... Não, não. Estou a ser... Estou a ser... Estou a ser... Estou a ser... É tudo preparado. Localizei esses merdas. Carregando um novo cartucho. Preparando o sensor. Sensor galíaco preparado. Sensor galíaco preparado. Sensor galíaco preparado. Preparando o sensor. Sensor galíaco preparado. Sensor galíaco preparado. Sensor galíaco preparado. Fale na missão. Aliados neutralizados. Localize o contêiner biológico. Muito bem. Contêiner biológico localizado. Dez segundos para inserção. Cinco segundos. Vá até o local do contêiner biológico. Vá até o local do contêiner biológico. Vá até o local do contêiner biológico. Carga de demunição ativa! Hora de seguir adiante. Obertura, fique perto. Pronto para o recaminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.